Tudo bem, Suzy? Oi, Andresa, tudo ótimo. Legal estar aqui contigo, então, nesse bate-papo, essa entrevista, né? Depois de concluir aí o processo de coach. E eu queria saber, então, como é que tu me conheceu, quais foram os teus ganhos, o que que as sessões de coach junto com a terapia que a gente fez no meio do processo, quais são os resultados e os benefícios que tu teve na tua vida? Então, eu te conheci num processo de coaching em grupo, né? No primeiro momento, que era o objetivo inicial, a busca do emagrecimento, né? Mas, quando eu iniciei aquele grupo, né, Andresa, eu me dei conta de que eu tava buscando outras coisas além do emagrecimento, né? E que eu tinha outras crenças que me limitavam, que eu pudesse chegar no meu potencial, enfim, no meu desenvolvimento, né? E no início eu fui bem resistente, né? Eu tive muita dificuldade de entender, eu acho, que o processo de coach, porque ele é um pouco... Não sei se doloroso é a palavra adequada, né, Andresa? Mas ele mexe muito internamente com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita que é certo, né? E a gente fica estagnado, né? A gente fica um tempo travado e a gente não consegue crescer, né? Eu demorei... Processando a mudança. Eu resisti um pouco muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá naquele primeiro processo de coaching em grupo, qual foi a crença que tu descobriu que tava te travando? Eu acho que o julgamento era mais forte naquele momento. Eu acho que eu me comparava muito aos outros e julgava muito a atitude dos outros e acabava que não tomava as minhas atitudes, né? Acabava que não fazia as coisas que eu precisava fazer, que eram necessárias eu fazer pra que eu pudesse me desenvolver, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? E antes do processo de coaching, tu não conseguia perceber que tu julgava e criticava, Suzy? Não. Não conseguia perceber porque às vezes, né, Andresa, a gente é até uma certa inveja, né? Parece que a gente julga o outro. Poxa, aquilo que eu tô fazendo é tão legal, né? Tão bacana. Mas ao invés de eu até elogiar, a gente acaba julgando, né? A gente não se dá conta de que isso nos limita, né? Enfim, a desenvolver, né? Então, inicialmente, tu te deu por conta, então, do ego, que esse é o ego, né? O super ego, que a gente chama. E aí foi desafiador te confrontar com o teu ego? Entender que se tu mudasse, se tu mudava a tua vida? Foi muito desafiador. E ainda é, né? Porque o ego, ele é... Eu tenho um ego muito forte, eu acho. Mas eu acredito que hoje eu já sou mais consciente, né? De quando ele está em ação e aí eu consigo me dar conta e colocar ele no lugarzinho dele. Tá, me conta uma história. Vamos compartilhar uma história com quem vai assistir depois dessa entrevista. Que lá, ainda lá no coaching grupo, que tu achava que tudo que eu falava era contraste. Eu adoro quando tu contas essa história. É, então, eu achava que a Andressa não gostava de mim. Eu achava que ela tinha uma coisa contra a minha pessoa. Porque tudo que ela falava, me alfinetava, né? Tudo que tu me... Na verdade, tudo aquilo que tu me... Que tu tentava me questionar e que era pra eu me desenvolver, me incomodava, né? E eu achava, ah, essa mulher aí não gosta de mim. Não pode ser possível. Ela não vai com a minha carta. E aí, eu pensava, não, alguma coisa tá errada, né? E aí eu levei realmente tempo, né? Não é mesmo? Eu acho que... Tuzi, e quanto que tu te deu por conta que não era contigo? Que era que o que eu tava falando era pro grupo inteiro e que era pra tirar vocês da zona de conforto e fazer vocês cansarem? Eu acho que pela metade, assim, lá pelos quintos, sextos encontros, né? Mas eu consegui me dar conta mesmo, Andressa, foi quando eu te liguei, né? Quando eu passei por uma situação na minha vida profissional que me tirou realmente da minha zona de conforto e que eu estava desesperada e eu não sabia o que fazer e eu tava... E que aí foi quando eu te liguei, né? E aí foi quando tu me ajudou a eu poder organizar os meus pensamentos, né? E aí a gente se dá conta da grandeza também que é a tua pessoa, assim, de tu poder nos orientar, dos teus ensinamentos, né? De tu poder compartilhar isso. Foi o que tu fez comigo naquele momento, né? Tu me acalmou, que tu fez com que eu pudesse organizar os meus pensamentos, que eu pudesse refletir sobre o que tava acontecendo, ponderar, né? Então, eu acho que naquele momento que tu me acolheu, Andressa, foi o momento, assim, que, poxa, que eu pude perceber a grandeza do teu trabalho. Aí tu viu que não tinha nada de... Que não era que tu não ia... que tu não gostava de mim, pelo contrário. E tu viu que tudo era o ego, né? Que o ego fica criando essas situações, esses pensamentos, né? É. É legal compartilhar isso porque, como eu tenho muito curso online, tenho vídeo, às vezes a pessoa olha e reage, né? Ah, mas isso não é pra mim, isso é bobagem. Essa mulher é louca falar isso, isso não é correto. Não é só contigo, muitas e muitas pessoas, né? Que acontece. Na verdade, o intuito é ajudar, questionar. E é legal tu compartilhar porque pode ajudar pessoas que, quando escutam o que a gente vai falar aqui, vai dizer, ah, isso não é pra mim, isso é bobagem. As pessoas reagem, né? Porque é uma defesa. É uma defesa do ser humano. Eu também já fiz isso no meu processo de evolução. É, e eu também trabalho com pessoas, né, Andresa? E, às vezes, quando eu me dou conta, assim, no meu trabalho também, quando elas resistem a alguma situação, eu fico observando, assim, né? Por que será que ela tá resistindo aquilo? Porque, normalmente, a gente resiste naquilo que a gente mais precisa, né? É verdade. E nós mais precisamos agir pra que possa realmente acontecer a mudança, onde tá a nossa maior dificuldade, né? É onde a gente também tem a maior resistência, eu acho. E, Suzy, então, depois tu vem pro processo de coaching individual, né? Terminamos lá, um grupo, né? Passou um tempo, tu me procurou pra gente conversar, pra ter um papo. E aí, tu resolveu fazer um processo de coaching individual. Então, por que que tu buscou? Tu pode compartilhar por que que tu buscou o individual? Na verdade, eu tava numa situação de muitos conflitos internos, né? Conflitos da minha vida profissional, porque realmente tinha passado por uma situação desconfortável, que eu precisei sair da minha zona de conforto, né? Eu tive que ter algumas mudanças. Eu tava me questionando em relação ao meu casamento, que parecia que não ia bem, se era aquilo realmente que eu queria. Eu tinha muita dificuldade no meu relacionamento com os meus filhos, né? Então, eu consegui começar a trabalhar isso no coletivo, mas o individual foi muito mais profundo, né, Andresa? Eu acho que a gente conseguiu trabalhar as minhas crenças limitantes na, assim, na raiz delas, né, na origem delas, né? E realmente me trazer cada vez mais pro estado consciente. É o que eu falo, assim, que é um processo contínuo, né? Que eu acredito que isso vai ter que ser feito, que a gente vai ter que dar segmento nisso, né? Porque... Continuar crescendo. Continuar crescendo, continuar expandindo a mente, né? Isso aí, a consciência. E aí, a frigideira maior, né? É, isso aí. Aumentar a frigideira. Isso aí. Então, eu acho que isso... A gente vai abrindo a nossa mente, vai expandindo, e tudo vai ficando mais claro na vida da gente, eu acho. Porque é uma clareza, né? Aquela coisa embaçada que a gente tem dos nossos objetivos. Tudo vai ficando mais claro na vida da gente. Suzy, qual o teu maior medo? Que tu conseguiu descobrir e mudar, né? Principalmente, assim, quando a gente se torna consciente, a gente já muda. A gente só muda aquilo que a gente tem entendimento. Então, tu pode compartilhar qual foi o teu maior medo, assim? Talvez, Andressa, que a gente pode até deixar um recadinho para as pessoas, né? Desse momento, assim, mundial, né? Que a gente está vivendo. O meu maior medo é o medo da escassez. É o medo de perder o que eu tenho, de não ter dinheiro para pagar minhas contas, de ficar endividada. Esse é o meu maior medo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tu sente esse medo, tá? Tá. Como é que a tua vida fica? Porque isso é interessante tu falar, porque isso está enraizado em todo mundo. Como tu falou, essa situação que a gente está vivendo é exatamente isso. Como é que tu te sentes? Sentia, né? Eu me senti insegura, que é em relação ao cenário que a gente tem hoje. Insegurança. Porque eu vivia com medo de uma coisa que não era real. De uma coisa que ainda não tinha acontecido, mas que eu criava na minha mente. Então, se a gente puder fazer uma analogia com isso, né, Andressa? Desse cenário do mundo de hoje, né? É essa insegurança. Nós não sabemos o que nós vamos enfrentar, né? Qual que é o tamanho do que pode provocar esse vírus, enfim, né? Então, eu vejo, eu tenho visto, assim, no meu consultório, é esse medo que está tomando as pessoas. A gente, sim, precisa tomar as cautelas. E, sim, eu preciso ter cautela na minha vida financeira. Eu preciso planejar, eu preciso organizar, eu preciso pensar no meu futuro. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que eu não posso ficar, que eu não tenho controle, né? Então... Na verdade, a gente não tem controle de nada. É. O controle vem do ego. E quando a gente tem medo, a gente está na ausência do amor. É. E quando você está aí, é o cenário que você está vivendo, né? Onde o mercado não tem mais as coisas, porque a gente tem mais compra. Onde uma máscara, estava falando com um dentista, amigo meu, a máscara que ele usa no consultório dele, que custava R$12, agora custa R$54. Então, isso tudo mostra o medo, que é a ausência do amor. Porque aí vem a ganância, né? Eu tenho que ganhar mais do que o outro, eu tenho que me beneficiar com esse momento de crise que o mundo está passando. E, na verdade, é onde a gente precisa se ajudar uns aos outros. E não querer gerar mais, na minha opinião, claro, gerar riqueza em cima do medo das pessoas. Sim, sim, sim. E quando uma pessoa sente medo, Suzy, sente insegura, qual é o resultado que ela tem na vida dela? Compartilha, porque tu mudou isso. Mudou, porque eu, além do medo, da insegurança, eu tinha uma situação de controle, né? Então, toda vez que eu sentia medo, que eu me sentia insegura, eu também sentia que eu estava perdendo o controle da situação, enfim, da minha vida profissional, da minha família, né? Então, toda vez que eu perdia o controle, eu ficava, assim, abalada, eu ficava... aquilo me desorganizava, né? Então, como eu posso... Hoje eu me sinto... O resultado que tinha na tua vida, Suzy? Como? O resultado desse abalo que gerava na tua vida? Era... Era eu ficar... Eu ficava, assim, congelada, né? Eu ficava parada, paralisada, não conseguia me mover para lugar nenhum, né? Afetava o relacionamento? Muito. Muito. Não só com o meu esposo, como também o relacionamento com os meus filhos, né? Com os meus colegas de trabalho, eu tinha... Eu tinha muita dificuldade de poder falar também, expressar o que eu sentia verdadeiramente, né? Então, isso me paralisava, assim. E agora, Suzy? Depois desse processo aí, então, desses encontros que a gente teve, como é que está o teu casamento? Tudo flui melhor, né? Tudo está fluindo melhor. O relacionamento... O casamento está bem, o marido iniciando o trabalho de coaching também, né? Eu amei aquela foto que ele me mandou de vocês dois em casa, assim. Vocês estavam trabalhando juntos. Ah, achei o máximo. Fiquei muito feliz de ver, assim, a família. E com os filhos também tudo melhor, né? A gente consegue... Tudo fluindo melhor. A relação com os filhos, a relação com o esposo, com os amigos também, né, Andresa? Poder olhar para o outro, na essência, como ele é, e aceitar o outro como ele é também, né? E o legal disso tudo, Suzy, olha só, que eu sempre digo assim, né? Quando as pessoas me procuram e acham que o marido é o culpado, pelo casamento não está dando certo. Aí, a pessoa quer que o marido faça coaching e ela não se transformou. Ela não fez a terapia, não fez o coaching ali, como a gente faz, como eu faço, mas ela quer que o outro faça. Mas o bacana é o seguinte, quando o marido procura livremente, porque ele vê a mudança no outro. Ah, sim. Eu quero fazer porque... Ele nem fala, não precisa dizer que o outro mudou, mas ele está enxergando. O marido vem por livre e espontânea vontade, que foi o caso do teu marido, né? Ele resolveu tomar uma atitude, tanto que eu acho que tu nem sabia, né? Quando a gente fez a primeira sessão. Eu não sabia que ele tinha iniciado o trabalho e a gente vinha comentando que ia ser legal ele fazer e tal, mas que, ao mesmo tempo, eu também não queria ficar empurrando ele, que isso tinha que ser um processo natural. A gente vinha conversando sobre isso, né, Andressa? E aconteceu, né? Eu acho que vai ser muito bom. Mas isso é graças ao que ele viu em casa, a mudança da esposa. Alguma coisa tu mostrou para ele, assim, que está diferente em ti. Ai, que pouco. Todo início, eu vou começar a aplicar uma coisa que eu não faço quando eu começo um novo processo de coaching. Que é tirar uma fotografia de quando a pessoa me procura. E depois, no final, da expressão. Porque é visível, assim, Suzy, a tua expressão está relaxada, está tranquila. Olha, mesmo diante de toda essa situação, tu tem um negócio em gramado, tu é empresária, né? Tu trabalha com pessoas e vozes. Então, tu está passando por todo esse processo aí, dos lugares estarem fechando. e o teu semblante é numa pessoa tranquila. Eu acho que, nesse momento, né, Andressa, eu realmente estou fazendo a minha parte, né? Tranquila, porque eu estou fazendo o que tem que ser feito nesse momento e o que vai acontecer depois, é depois, né? Olha só, tu imagina se tu não tivesse te libertado desse medo, da insegurança. Como é que tu ia estar agora? Já parou pra pensar nisso? Já parei pra pensar, eu ia estar sem dormir. E não resolve, né? Não. É isso aí. Assim tu consegue ajudar outras pessoas. Com certeza. E pensar em outras formas, né? Outras ferramentas de como fazer, né? Então, também, isso é muito bacana. E mesmo porque a gente vai fazer atendimentos online, né? Que é a opção que as pessoas estão optando agora. Então, a gente vai dar segmento em alguns atendimentos dessa forma. E vamos pensando em outras possibilidades, né, Andressa? Essa ferramenta aqui que a gente está é perfeita. Tu sabe que eu, esse ano, no final do ano passado, eu encontrei um antigo professor meu de yoga. Eu gosto muito de praticar yoga. Só que ele está em Camboriú. E eu estou no Rio Grande do Sul. E toda a nossa turma fez yoga com ele via Zoom. É muito legal. E a turma não é uma turma pequena. É uma turma grande. Como eu faço processo de coaching grupo, via Zoom com alunos, né? Com clientes do país inteiro nessa mesma ferramenta. Mas eu trouxe a questão do yoga, porque o yoga tem posições, ele tem que corrigir, né? E mesmo com essa ferramenta maravilhosa, que é esse Zoom, ele corrige a gente tranquilamente. É muito legal fazer yoga pelo Zoom. Então, é um recurso maravilhoso. É isso aí. O que vai aplicar aí com os seus clientes? Vou, eu até não conhecia esse aplicativo. Eu vou ter que explorar ele um pouco mais. Bota até 100 pessoas dentro da ferramenta. Já fiz, faço muitas... Bom, semana passada, eu fiz uma palestra com o pessoal da Mary Kay, um grupo de mulheres e tinha um monte de pessoas espalhadas pelo país inteiro. A diretora reuniu, a gente fez aqui pelo Zoom, foi bem legal. Eu dei a palestra, como se eu estivesse todas juntas no mesmo lugar. Então, é muito legal. Suzy, uma última pergunta para mim, para a gente te liberar, deixar tu fazer as tuas coisas aí na tua clínica. Qual foi o teu maior ganho com esse processo? Se tu pudesse recomendar para uma pessoa, o que tu diria para essa pessoa? Meu maior ganho com o processo de coaching foi realmente expandir a minha mente. Não só ganho os materiais, né, Andresa? Não dá para quantificar, assim. Eu tive muitos ganhos no processo de coaching. A minha autoestima melhorou, eu emagreci, eu me sinto mais disposta para realizar minhas atividades no meu trabalho, estou mais organizada, eu consigo planejar as minhas coisas, as minhas metas, né, ter foco nos meus objetivos. Eu acho que isso, assim, está muito mais claro para mim hoje. Eu acho que é isso, assim, que tu me ensinou muito, é a clareza dos meus objetivos, de onde eu quero chegar e como eu tenho que chegar, né, assim, ser assertiva nesse processo, né? E aí isso vai acontecendo de uma forma mais rápida, né, mais eficiente também. Mas, assim, são muitos os ganhos, né? Mas o principal deles também, eu acho que é estar no meu estado consciente, assim, eu ter consciência, inclusive da minha verbalização, das coisas que eu falo, que elas geram uma ação, elas geram um sentimento, elas estão em sintonia com tudo aquilo que eu penso, com tudo aquilo que eu, das minhas ações também, né? Então, desde essa consciência da verbalização, da consciência das minhas crenças, né, de quando eu tenho alguma situação ou alguma expressão antiga que às vezes eu me dou conta de que aquilo não é bom para mim, né, que eu posso pensar, fazer de uma outra forma. Isso me ajudou bastante também, muito. O que mais, Andresa? E eu acho que é isso, né? A clareza dos meus objetivos. Nossa, posso se tornar consciente já é... É, nossa, foi... É sair do cabeção, como eu falo, é sair do ego. Estou lendo mais, né? Não lia. Nossa, estou lendo pelo menos um livro por mês, que isso era uma coisa que, que no início eu achava um saco também, que era uma tarefa que tu me dava. Agora que eu estou mandando mensagens, pedindo, manda mais um livro aí para me ler. É. Coisa com isso aí, muito bom. Suzy, quero te agradecer a confiança, o carinho, esses meses que passamos juntas e que nós vamos passar, né, que estamos sempre indo te falando, conversando, e dizer que é muito bom ver assim o teu crescimento, ver a tua expressão tranquila, confiante, isso, na minha visão, tá? É o maior ganho que qualquer pessoa pode ter. Essa clareza mental e essa autoconfiança, né? Poder falar, poder se expressar, verbalizar o que sente, isso aí não tem, não tem preço falar com o marido, não tem preço reconstruir um casamento, não tem preço poder conviver melhor com os filhos, não tem como quantificar isso, não existe, porque esse é o maior bem que a gente tem na nossa vida. O Andrés, tu sabe que hoje de manhã a gente estava conversando, eu e ele no café, e aí ele me trouxe uma situação que eu acredito, assim, que é algo que ele precisa trabalhar contigo, assim, que quando ele se libertar desse sentimento, ele vai conseguir evoluir muito, sabe? E de eu também conseguir me expressar pra ele, sabe? De uma forma tranquila, sem ter julgamento, sem impor nada a ele, sabe? De só mostrar o meu ponto de vista, né? E deixar que ele receba aquilo, e aí é com ele, né? O restante é com ele, sabe? E as palavras se tornam amorosas, né? Porque eu não preciso gritar, eu não preciso brigar, eu não preciso convencer o outro, eu posso falar o meu ponto de vista com muito amor e deixar o outro receber aquilo, porque com amor, quem está do outro lado tem facilidade pra receber. As nossas palavras se tornam doces, amáveis, né? Isso aí. Muito legal, Suzy. Gratidão pela nossa entrevista aqui, foi muito boa. Obrigada, espero que eu possa ter te ajudado um pouco. Com certeza. É sempre bom poder compartilhar com outras pessoas, porque quantas pessoas nesse momento têm medo, têm insegurança, estão com um casamento, achando que o marido é culpado, ou que a pessoa é culpada, que acha que não dá mais certo, quer desistir, às vezes tem 10 anos, 15 anos, acha que está desgastado, que não tem mais solução, isso tudo é uma crença, porque a gente sabe que tem solução, tu sabe quantos anos tu está casada, e tu está aí restaurando o teu casamento. Às vezes é com o filho, que a pessoa pensa que não, ah, o filho não tem mais jeito, não tem mais solução, tudo tem solução. Então, você pode desistir, buscar ajuda, sair da gente. Não achar isso que ele falou, e não achar só que o problema está no outro, né? Nunca está no outro. Estou lendo o livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, agora, e estou conseguindo compreender melhor aquilo que tu falava das historinhas, né? Ah, essas historinhas, aí as historinhas, e agora eu fico olhando assim, mas qual historinha que eu estou contando agora para mim, né? Então, é legal. A gente conta várias histórias, Suzy. Por isso que a gente nunca pode parar de se trabalhar. É. Mas é isso que a gente está se descobrindo. Isso é muito legal, porque conforme a gente vai se trabalhando, Andresa, a gente vai ficando mais consciente, tu entende? Tipo, ah, quando tu falava lá para mim no primeiro coaching, ah, isso é história, isso é historinha. Eu pensava, que história é essa que ela fala, né? Que história é essa que ela diz que eu falo, né? Mas é verdade. É, a historinha é essa, não é uma verdade que eu estou falando, né? Então. E a história que nós contamos para nós se torna tão verdade, e isso é coisa que o ego traz, da gente se agarrar às nossas próprias histórias. E a gente se vitimiza, a gente tem pena da gente. Elas se tornam reais, né, Andresa? Elas se tornam reais. O outro sempre é o culpado, o problema sempre é o outro, o outro que é o crítico, o outro que é o julgador. Eu estou fazendo tudo certo, mas o outro não para de me criticar e nem de me julgar. E aí, quando a gente vê que o outro é o nosso espelho, não, mas olha só, eu estou me enxergando no outro, aquilo que eu tanto critico no outro é aquilo que eu tenho que mudar em mim. E a solução mágica aparece. Eu, quando eu estou, quando eu estou contando as minhas histórias, para mim, porque eu não sou um ser perfeito, nem quero ser, porque aí eu não vou estar mais aqui nesse planeta, quando eu percebo que eu estou contando as minhas histórias, eu vou lá e anoto no meu caderno. Ah, a pessoa fez isso e eu não gostei. Ah, ela tem isso e eu não gostei. Aí, depois de uns 15 minutos, eu olho para o meu caderno. Puts, tudo isso sou eu que tenho que mudar, eu estou me enxergando aqui. E aí, eu paro de criticar, julgar o outro, me torno consciente daquilo que eu não estava enxergando. por isso que o caderno, sabe que eu adoro pedir para vocês escreverem, quem me acompanha sabe, o caderno escreveu uma terapia. Quanto mais a gente escreve, mais a gente vai trabalhando o nosso lado direito, esquerdo, principalmente o nosso lado racional do cérebro. Hoje, as pessoas pararam de escrever. Muito celular, computador, e se esqueceram da escrita. E a escrita é terapêutica. É muito bom. Porque a gente enxerga aquilo que a gente não está conseguindo ver, porque a gente botou para fora através do papel. Então, é fantástico. Suzy, então, gratidão. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Por todo aprendizado, por todo conhecimento compartilhado, por me tirar da minha zona de conforto, por expandir minha mente, por me auxiliar, por me ajudar também a libertar das minhas crenças que me limitavam e que estão comigo ainda, mas eu acho que agora elas estão um pouco mais sob controle, né, Amreza? E, então, continuar trabalhando, continuar...